Eu só queria dizer aqui, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, prefeito, empreendedor, prêmio, aquele dia que eu estive lá e vi o desfile de todos os políticos do Rio Grande do Norte, três senadores, ex-governadoras saindo, governador entrando, deputados federais, todos, numa festa, querendo reunir 25 prefeitos que não estavam bem nos seus municípios, talvez, porque, em São Fernando Márcio, os critérios ali foram uma farsa. Aqui eu provei que foi uma farsa. Os critérios apontados pelo Sebrae para ferir a Cisna Pararia como prefeito, o empreendedor foi uma farsa, porque aqui eu citei que os grandes empreendedores do Pleno do Márcio, os resfileadores que estão no São Fernando Márcio, foram os pequenos produtores de leito. E se fosse Minas Gerais, se fosse Goiás, se fosse São Paulo do Sul, eles tinham feito greve de arrabar o leite nas calçadas. Infelizmente, o Oscar Luiz Despronta Na politização Que está dentro do Santão do Mar Me lembro muito bem das suas palavras Daí eu não gosto Quando aqui lancei o jornal Cajarana E você me disse Dutra, gostei De uma palavra desse jornal Foi no seu editorial No primeiro exemplar Que a última palavra é politização Então politização Ela se vê hoje na política De Santão do Marcos Uma tribuna Na voz Do vereador Marco de Miro Que defende Sua região com argumentos Que faz Talvez até Muitas lideranças Entre aspas Ficarem preocupadas Porque este momento Este é o momento da política de Santão do Marcos Onde uma câmara Através de uma gestão Abre espaço para qualquer cidadão Para que chegue aqui E tenha argumentos Apresentados como cidadão E eu tenho argumentos como cidadão De Santão do Marcos O jornal Cajarana Está há três anos Circulando no Rio Grande do Novo Hoje Ele circula em 14 cidades do estado A logomarca A fotografia da Serra Cajarana Está para Santana do Marcos Assim como o Tom de Assum Está para o Rio de Janeiro Assim como o Marcelo Carmo de Estafalagens Doutor Alessandro Permita Já completou R$ 100 minutos O senhor ainda tem mais Cinco minutos para concluir Com o seu associado Obrigado Obrigado pelo aviso Por cinco minutos Eu não devo me estender Logicamente O assunto Que eu Coloquei Sobre o prefeito Empreendedor Nada tem a ver Com a imagem Séria E uma boa administração Que faz na cidade Do prefeito Assim Silva As minhas restrições Aqui foram os critérios Como foram aferidos Esse emprego Assim Silva Que eu esteja Dividido para os pequenos Portadores de lei Da região Que estava Dizendo Que O meu trabalho Jornal Cajarana Dentro de Santander Mas Pela primeira vez Vereador Bial Recebi uma crítica De um jovem Santanense Dizendo O que que o Jornal Cajarana Quer Por que ele não fala Do prefeito Empreendedor O Jornal Cajarana O Jornal Cajarana Não quer nada O Jornal Cajarana É uma entidade De Santander Do Marcos Já É uma identidade A primeira Com o CNPJ Fui obrigada A ter CNPJ Isso muito me orgulha Muitos erros Aprendi muito Esse projeto Em função da minha filha Que passou em jornalismo Hoje está na televisão E eu assumi Sozinho O Jornal Cajarana E eu considero Patrimônio Continuarei Bancando O Jornal Cajarana E agradecê-las A oportunidades Democráticas Que esta clama Que esta gestão Oferece A todos os Estados Muito obrigado Aplausos